Olá amigos do canal Desenha Arte, do canal Aloysio Fernand, sejam todos bem-vindos. Hoje estou iniciando para vocês aí uma série de vídeos sobre pintura em olhos sobre tela. Nessa primeira demonstração a gente vai aprender a pintar uma estrada com uma perspectiva aérea com um IP rosa. Então para isso eu vou usar papel telado, como a gente já deixou na descrição aí no início do vídeo. Papel telado, vou usar gizcavão para arriscar. O papel telado vai ser usado como superfície, ok? Então gente, sejam todos bem-vindos, não esqueça no final do vídeo curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E ative o sininho para receber novas notificações. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Depois de riscarmos a tela, agora a gente vai iniciar a primeira camada da pintura. Para isso a gente vai usar um médio com metade de EcoSolve e metade de óleo de linhaça. Nessa primeira etapa a gente vai começar a pintura vindo dos planos. Então o que está no terceiro plano, que são o céu, algumas nuvens e as montanhas, faz parte do terceiro plano. Segundo plano seria essa vegetação aqui e terceiro plano a árvore e alguns detalhes aqui na estrada. Vou começar um branco azulado, vou pegar um pouco de azul com branco. Estou usando as Ultramar. Estou usando nessa etapa o pincel da linha 811 da Tigre. Que é um pincel de pelo bem grosso, onde eu vou conseguir atacar a tela de forma mais homogênea. Ele sai claro a partir da montanha e a maneira que a atmosfera vai subindo vai ficando um pouco mais azul. Então, nesse mesmo azul com branco, eu vou adicionar um pouco mais de azul para mim fazer minha primeira montanha. Primeira camada de montanha lá um pouco distante. A segunda camada na montanha, a segunda camada de montanha aliás, vai ficando um pouco mais violeta. Então, vou dar um retoque nesse azulado logo. E a maneira que vai ficando mais próximo, a montanha vai ganhando um pouco de azul mais e uma isquinha de vermelho para ganhar o toque a violeta. Vou pegar agora um pouco de branco, azul, mesmo azul. E adicionar um pouco de amarelo, só uma isca de amarelo para ficar um tom meio esverdeado. Lembrando, tudo que a gente pinta distante vai ficando acinzentado. Então, esse meio esverdeado aqui tem que ficar um pouco acinzentado. Não pode ficar aquele verde forte para não contrastar com os planos mais próximos. Esse efeito aqui que a gente vai fazendo, vindo do escuro para o claro, é o que dá o efeito de perspectiva aérea na nossa pintura. Essa pintura é uma tudo meio, então eu não me preocupo muito com detalhes. Isso aqui nada mais é do que uma preparação para um quadro maior futuro. Então, azul, amarelo e um pouco de branco. Veja que os planos vão se aproximando. A partir desse plano eu começo a tirar um pouco mais do branco. Usando um pouco mais da quantidade de azul e amarelo com a mínima quantidade de branco possível. Então, só o resto que tinha no pincel. Um pouco por instantaneamente eu recebendo o papelzinho aqui, pode fazer uma esquinha de vermelho. Um pouco mais da costa de abaz Complete de bacto de azul e de azul. Um pouco mais da acur Litey. Um pouco mesmo de azul. nisque fedendo com a longa quantidade de alfur Voorho. De vermelho. Fazer um verde mais intenso para essa água. Agora eu vou dar uma limpada no pincel Moutini e agora eu vou usar um verde quase sem branco. Um pouco mais de azul, amarelo e isca de vermelho. Aí eu começo a preencher esse verde escuro aqui atrás da árvore. Esse verde escuro aqui vai me ajudar a destacar os rosas da árvore. Então eu vou respeitando o pé de árvore. Precisa sentir a atmosfera do quadro. Então vejam vocês que eu já consegui uma atmosfera de perspectiva bem legal aí de profundidade. Então limpa o pincel no thinner. Se você tiver thinner pode usar detergente. Água raiz. Aí agora eu vou para a parte da estrada e para a árvore. Então isso aqui seria primeiro plano. Terceiro plano, segundo. Agora o primeiro plano. A estrada e a árvore que é o que vai exigir mais detalhes da nossa pintura. Então para a árvore a gente vai usar o vermelho com branco. Vermelho com branco e uma isquinha de azul para deixar ele meio, um rosa meio avioletado. Então vou preencher a parte da sombra um pouco mais escura. Pincelada bem solta, sem se preocupar ainda em fazer detalhes. O mesmo tom branco, azul, um pouquinho de amarelo que é o mesmo tom da estrada. Aí a gente vai jogar um pouco de azul para a gente chegar no tom da sombra. Que é meio arrucheado. Então a sombra da estrada fica mais ou menos nesse ponto. Eu vou te dar um pouco mais otágua aí. Eu vou te dar um pouco mais dust. Mas comida acológia da�vore. E aí a gente vai affair no tom. G丘, onde é o mesmo povo você pode fazer parte de um pouco mais. Escarar. Vamos lá. Agora vou sugerir que esta árvore penetra algumas áreas dela no pé de perrosa, então vamos aumentar aqui um pouco, isso também dá um efeito bem interessante. Vou pegar um pincel mais firme. Fino para fazer o marrom, vermelho com azul para fazer o tronco da árvore. Vermelho com azul, risquinha de amarelo e eu consigo botar o amarronzado para aqui. Vou fazer uma ave meio caída, inclinada. Vou sugerir alguns galhos aqui. Já vou sugerir também a cerca. A cerca dá um efeito de perspectiva bem interessante. Agora vou clarear com um tom meio azulado o tronco da árvore. A cerca da árvore. O branco bem amarelado, risquinha de verde. Vou tentando dar mais detalhes agora, com um pouco mais de textura, com um pouco mais de tinta. Vamos empastando o nosso primeiro plano. Então, a nossa ave meio ta ficando pronta. O branco bem amarelo. O branco bem amarelo. O branco bem amarelo. O branco bem amarelo.